Eu vou, vou-me embora chorando, chorando, chorando por fim Meu medo é morrer de saudade, saudade, saudade de ti Eu vou, vou-me embora chorando, chorando, chorando por fim Meu medo é morrer de saudade, saudade, saudade de ti Como é triste a dor da separação, me sente ferido o coração Não perdoarei o seu passo errado, nunca fiz o mal para ser enganado Eu vou, vou-me embora chorando Eu vou, vou-me embora Como é triste a dor da separação, me sente ferido o coração Não perdoarei o seu passo errado, nunca fiz o mal para ser enganado Eu vou, vou-me embora Você que era só minha dentro do meu lar Com todo conforto e riqueza, mas sua beleza foi seu grande mar Deixou o seu ninho de flores e novos amores, você foi buscar E pra não ser minha somente, veja em que ambiente você foi morar E pra lhe contar que vivo a cantar e sou bem feliz vivendo assim Meu maior prazer é lhe ver sofrer pertinho de mim Que pra se manter precisa beber e viver nos braços de outro qualquer Vendo o seu fracasso e o beijo e abraço outra mulher Vendo o seu fracasso e o seu fracasso e o seu fracasso Aplausos Vim pra lhe contar que vivo a cantar E sou bem feliz vivendo assim Meu maior prazer é lhe ver sofrer pertinho de mim Que pra se manter precisa beber E viver nos braços de outro qualquer Vendo o seu fracasso e eu beijo e abraço outra mulher Vendo o seu fracasso e eu beijo e abraço outra mulher Depois que você partiu no mundo vazio eu fiquei sozinho Pensei na felicidade ao sentir saudade dos teus carinhos Olhando no seu retrato como foi ingrato teu coração Buscando nova amizade e a minha farsidade e a traição Hoje eu guardo por lembrança aquela aliança que me devolveu E pra enxugar o meu pranto tenho o lenço branco que você me deu Aprendi a sofrer sozinho, sigo ao teu caminho sem me procurar Eu sei ser um sofredor, eu sei ter amor, não sei perdoar Alguém já veio dizer que o teu viver é triste a chorar Bebendo chamam meu nome e abraço outro homem pra disfarçar É tarde o arrependimento, pois o sofrimento você mesmo aqui A flor que não tem perfume hoje tem ciúme de quem é feliz A flor que não tem perfume hoje tem ciúme de quem é feliz A flor que não tem perfume hoje tem ciúme de quem é feliz A flor que não tem perfume hoje tem ciúme de quem é feliz A flor que não tem perfume hoje tem ciúme de quem é feliz A flor que não tem perfume hoje tem ciúme de quem é feliz A flor que não tem perfume hoje tem ciúme de quem é feliz Esconder a minha mágoa, meu coração revela todo o meu desgosto. Descentemente eu tenho os olhos cheios d'água e a tristeza estampada no meu rosto. Enquanto ela tem a glória desejada, eu tenho apenas o mais filho de um cacaço. Enquanto eu choro a minha sorte mal traçada, talvez sorrindo ela esteja em outros braços. Enquanto ela dorme calma em seu leito, e o meu delírio faço as noites sem dormir. Com o coração batendo forte no meu peito, vejo na mente a sua imagem refletir. Enquanto ela tem de tudo o que deseja, somente eu tenho a fria brisa quando passa. Enquanto ela abraça outro, ele beija, aqui sozinho só desprezo me abraça. Enquanto ela está sorrindo de alegria, mostrando a todos o sabor da liberdade. Abandonado eu contempo em tirania, os desenganos da minha infelicidade. Sou obrigado para sempre ir embora, para não ver ninguém sorrir da minha dor. Sou obrigado para sempre ir embora, para não ver ninguém sorrir da minha dor. Choro e eu sei que não mereço, por dia que eu parti, a dor da ingratidão. Choro com os olhos cheios da água, para desfazer as mágoas deste peito vivo. Vivo no mundo sozinho, da estrada do destino, a pena. Canto, também choro de dor, amor, a tua ingratidão também, devoro um coração, meu bem. E o olhar me diz que quer sopar de mim, tu queres que eu te conte qual é o meu fim. Choro e eu sei que não mereço, por dia que eu parti, a dor da ingratidão. Choro com os olhos cheios da água, para desfazer as mágoas deste peito vivo. Choro com os olhos cheios da água, para desfazer as mágoas deste peito vivo. Choro com os olhos cheios da água, para desfazer as mágoas deste peito vivo. Choro com os olhos cheios da água, para desfazer as mágoas deste peito vivo. Choro com os olhos cheios da água, para desfazer as mágoas deste peito vivo. Choro com os olhos cheios da água, para desfazer as mágoas deste peito vivo. Choro com os olhos cheios da água, para desfazer as mágoas deste peito vivo. Choro com os olhos cheios da água, para desfazer as mágoas deste peito vivo. Choro com os olhos cheios da água, para desfazer as mágoas deste peito vivo. Choro com os olhos cheios da água, para desfazer as mágoas deste peito vivo. Choro com os olhos cheios da água, para desfazer as mágoas deste peito vivo. E os teus coelhos também já fugiram para outro prazo